Bom, pessoal, eu acabei de chegar em casa e eu fiz essas comprinhas, né? Comprei essa sapatilha aqui, gente, na C&A, ó. Ela é muito linda, ela é da Beira Rio. Então, assim, número 39. Amei essa sapatilha, vai combinar com tudo. É tipo de camurça. E comprei esses dois óculos. Bom, gente, eu tô bem em cima do horário. Cheguei agora, então, tomei um banho rápido aqui. E eu quero usar ela, então eu já filmei aqui pra mostrar pra vocês. Vou usar, vou fazer depois meu look pra vocês. Eu tô em cima do horário, a gente tem uma gravação agora pra fazer. E vocês acompanhem que eu vou mostrar um pouquinho de como tudo vai acontecer. Bom, gente, então, eu vou mostrar rapidinho aqui como que está meu look. Eu, então, vou com esse óculos, né? Esses brincos aqui de pérola. Tô com uma maquiagem, gente, muito simples, muito básica. Um batom vermelho. Esse vestidinho. Vestido blusão, né? Você pode usar de dois jeitos. Se esticar mais, ele fica vestidinho. Se deixar ele mais franzidinho, ele fica um blusão. Assim. E a sapatilha, gente. Tô usando também essa bolsa. E agora, a gente vai fazer uma gravação. Bom, pessoal. Estou aqui com o meu novo visual. Não sei se tá dando pra ver, que tá muito escuro aqui. No sol, né, gente? E eu tô amando, gente, o novo visual. Como eu falei, 2015. Começando com tudo. Começando com tudo, 2015. Muitos projetos. Eu tô muito contente. Quero agradecer mais uma vez o crescimento do canal. Graças a vocês. Vocês são realmente maravilhosas e maravilhosos. Lembrando sempre que são os meninos e as meninas, né? E, gente, foi a primeira etapa da transformação, como diz, né? Eu fiz as luzes e, assim, meu cabelo estava com tinta escura. Então, é difícil um cabelo que já tem tinta pra você clarear uma primeira vez com luzes. Depende, a gente tem que ver muito o fio, se ele clareia bem. E a gente, nós nos surpreendemos por quê? Porque, de uma primeira vez, ele já abriu muito, assim, clareou muito. E, claro, é um bom resultado, né? Como falaram lá pra mim. Nossa, Regine, é bom trabalhar com o teu cabelo, porque ele abriu muito rápido. Ele clareou muito rápido. Só que, claro, a gente puxou... Eu não quis puxar muitas, né? Então, a gente vai repetir mais uma vez. E depois, sim, vai igualar com a coloração. Mas, estou amando demais. Claro, vocês sabem que os meus planos... Os meus planos eram de ficar um bom tempo com aquela cor escura. Que eu acho lindo também, gente. Eu fico muito dividida. Mas, o que acontece? Que... A gente tem que estar aberta a mudanças. Como eu falei, eu só iria mudar se tivesse alguma outra mudança na minha vida. Fiz algum projeto novo. E sugiram projetos novos, coisas novas. Então, a gente muda, né? Pra avessar a rua aqui. Passar por uma máquina, gente, vai fazer muito barulho. Passar rapidinho. E agora, eu estou indo... Estou indo resolver umas coisas, fazer uns pagamentos. E... Quero também providenciar... Vou arrumar umas fotos também. Que... Estou com probleminhas ali pra... Pra qualidade ficar boa, então... Então, eu vou numa... Num lugar especializado nisso, né? Pra arrumar. E assim, como eu falei, gente. Voltando, né? A gente tem que estar aberta a novos projetos. E agora, tem coisa nova que eu vou postar aí no canal pra vocês. Relacionado ao meu cabelo, ó. O porquê que eu mudei, né? Um dos... Claro. Eu recebi muitos comentários. As pessoas falando. Regiane, você fica melhor loira porque você é branquinha. E não sei o quê. Mas, gente... Assim... Meu cabelo não é tão escuro. Eu escuro assim, né? Eu acho lindo escuro. Por quê? Porque o escuro brilha. Parece que tá assim, hiper hidratado. Cabelo loiro, por mais natural que ele seja... Ele não fica com aquela aparência tão saudável, sabe, gente? Tão assim, brilhoso. Por mais que você cuide, você trate... Não tem tanto brilho quanto o escuro, né? Gente, eu tô cansada. É uma subida, sabe? E... Acho que tá com um pouco de falta de condicionamento. Até que eu tenho que fazer mais exercício. É... Mas, então, é isso. Eu sempre recebi comentários sobre isso. De... Mudar a cor do cabelo por causa que combina mais. E eu gosto dos dois jeitos, gente. Então... Tô aberta a mudança sempre, né? Principalmente quando aparecem trabalhos. Então, a gente tem que... Tem que ir em primeiro lugar. É a profissão. É o trabalho. É coisas que vão melhorar sua vida, né? Então... É... O motivo da minha mudança foi a trabalho. Mas, assim... Gostei muito. Tô gostando. Claro que é só a primeira etapa, né? Mas... Vocês vão acompanhar comigo. E agora... Eu tô quase chegando. E depois eu filmo mais pra vocês. Tchau! 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 Tchau!